Meu irmão, eu te peço que regresses à casa de Deus Ele chora tua ausência, ele apaga os pecados teus Meu irmão, tu bem sabes que o mundo é triste e cruel Mas porém nosso lar na verdade é um pedaço do céu Meu irmão, fujas logo do mundo, com amor profundo Jesus te espera Meu irmão, fujas logo do mundo, com amor profundo Jesus te espera Meu irmão, tu precisas de carinho e do amor paternal Neste mundo só existe aflição, tristeza e mal Não te esqueças de voltar pro lugar que ainda é teu Sei que vizes no encontrito pelo erro que já cometeu Meu irmão, fujas logo do mundo, com amor profundo Jesus te espera Meu irmão, fujas logo do mundo, com amor profundo Jesus te espera Problemas são constantes na vida de um cristão O erro é incessante, mas existe o perdão O crente neste mundo sempre deve perdoar Aquele que perdoa é porque sabe amar Perdoa, irmão, perdoa, irmão Setenta vezes sete temos que dar o perdão Perdoa, irmão, perdoa, irmão Aquele que perdoa tem Jesus no coração O crente que perdoa tem paz no coração Não vive murmurando Não vive murmurando, não odeia seu irmão Não vive murmurando, não odeia seu irmão O crente neste mundo sempre deve perdoar Aquele que perdoa é porque sabe amar Perdoa, irmão, perdoa, irmão Perdoa, irmão, perdoa, irmão Perdoa, irmão, perdoa, irmão Pra salvar você e eu Só falta você Só falta você Só falta você Eu me arrependi Só falta você Só falta você Só falta você Só falta você Eu me converti Só falta você O mestre nazareno Muito te amou Morreu em uma cruz Pra ser teu salvador Esqueça o teu passado Jesus te quer salvar Jesus te quer salvar De todo o teu pecado O Cristo adorado Com amor vai perdoar Só falta você Só falta você Eu me arrependi Só falta você Só falta você Só falta você Só falta você Eu me converti Só falta você Eu me via desganado Sem Deus Sem paz e sem luz Vivia na idolatria Sem conhecer a Jesus Um dia alguém me falou Eu então o procurei E nesse encontro feliz Com Jesus me abracei Vivia desesperado Sem Deus e sem salvação Eu olhava para o mundo Cheio de corrupção Um dia abandonei O mundo de iniquidade Hoje vivo com Jesus Do mundo não tenho saudade Eu cantava para o mundo Minhas diversas canções Eu pensava que estava Confortando os corações Vi que a música profana Muitas amarguras traz Hoje canto pra Jesus Pro mundo eu não canto mais Nas estradas da vida Bastante chorei Mais um dia Mais um dia Aceitei a Cristo E fazendo isto A paz encontrei Mais um dia Aceitei a Cristo E fazendo isto A paz encontrei Eu andava sofrendo Eu andava sofrendo e chorando E no meu caminho Eu nada encontrei Mas agora já sou transformado O amor procurado Em Cristo encontrei Música Se tu também vives Sofrendo a chorar Sofrendo a chorar Não te esqueças Mas no fiel recado O mestre adorado Hoje quer te salvar Eu andava sofrendo E chorando E no meu caminho Eu nada encontrei Mas agora já sou transformado O amor procurado Em Cristo encontrei Música Estou trabalhando Para o Senhor Não é por dinheiro Mas é por amor A cear é grande Não posso parar A minha missão É evangelizar Minha recompensa Não está aqui Mas está no céu A terra do porvir Minha recompensa Não está aqui Mas está no céu A terra do porvir Música Sei que o meu trabalho Não será em vão Cristo me dará Um eterno galardão E no céu de glória Breve estarei Junto com os anjos Louvando ao meu Rei Minha recompensa Não está aqui Mas está no céu A terra do porvir Minha recompensa Não está aqui Mas está no céu A terra do porvir Quando eu vejo o sol a brilhar Creio em Deus Creio em Deus Quando eu vejo A noite chegar Creio em Deus Creio em Deus Creio ao ver A criança cantar Creio ao ver Um irmão jubilar Creio em ninguém Nem poderá me impedir Creio em Deus Ele fez-me sorrir Creio em Deus Eu tenho razão Ele salvou-me da escuridão Creio em Deus Eu tenho razão Ele salvou-me da escuridão Quando eu ouço o vento assoprar Creio em Deus Creio em Deus Quando eu vejo As ondas do mar Creio em Deus Creio em Deus Creio ao ver A gaivota voar Creio ao ver A beleza do mar Creio e sinto Seu amor sem fim Creio em Deus Ele salvou a mim Creio em Deus Eu tenho razão Ele salvou-me da escuridão Creio em Deus Eu tenho razão Ele salvou-me da escuridão Eu andava tão perdido Nesse mundo de perigo Em completa solidão Era triste o meu caminho Eu andava tão sozinho Sem Jesus no coração Mas depois de eu contrito O meu mestre tão querido Com sua graça me salvou Hoje canto alegremente Porque agora sou um crente Pela graça do Senhor Não Eu não posso deixar Deste Deus Que deu para mim Seu amor Não Eu não posso deixar Deste Deus Que deu para mim Seu amor Eu andava amargurado Neste mundo de pecado Era grande o meu sofrer O meu pranto O meu pranto era constante Eu vivia Exitante Não sabia o que fazer É Mas depois de eu contrito O meu mestre Que deu para mim Seu amor Não Eu não posso deixar Deste Deus Que deu para mim Seu amor Quando eu medito Na paciência de Jó Quando eu medito Na paciência de Jó Eu creio no meu Senhor E sei que não vivo só Eu creio no meu Senhor Eu creio no meu Senhor E sei que não vivo só Quando eu medito Na fé que teve Abraão Quando eu medito Na fé que teve Abraão Eu creio no meu Senhor Que vive no meu coração Eu creio no meu Senhor Que vive no meu coração Quando eu medito Na cena lá da cruz Quando eu medito Na cena lá da cruz Quando eu medito Na cena lá da cruz 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 Eu corri grande Quando eu morri grande perigo Quando andava sem Jesus Eu vivia amargurado O meu mundo era sem luz Mas depois que eu conheci Este Deus maravilhoso Ele deu-me plena paz A alegre A alegre não choro mais A minha alma sente gozo Glória a Deus Glória a Deus Hoje sou feliz A minha alma canta Hino de louvor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Cristo me salvou Hoje vivo alegre Tenho o seu amor Hoje vivo alegremente Já não tenho solidão Cristo enxugou meu pranto Concedeu-me seu perdão Eu não voltarei pro mundo Com Jesus quero ficar Ele deu-me salvação Livrou-me da escuridão De Jesus não vou deixar Glória a Deus Hoje sou feliz A minha alma canta Hino de louvor Glória a Deus Cristo me salvou Hoje vivo alegre Tenho o seu amor É grande a aflição Que se aproxima sobre mim Faz nada temerei Vou lutar até o fim O vendaval é forte E procura me levar Mas na Tua mão Senhor Seguro sempre quero estar Ajuda-me Senhor Ajuda-me Senhor Dá-me forças pra seguir Não me deixes fraquejar Ajuda-me Senhor Ajuda-me Senhor Dá-me forças pra seguir Pois no céu quer chegar O crente neste mundo Quase sempre é provado Mas breve lá na glória Ele será coroado A luta é constante Sou tão fraco pra lutar Mas Tu és tão poderoso Vem Senhor Vem Senhor me ajudar Ajuda-me Senhor Ajuda-me Senhor Ajuda-me Senhor Dá-me forças pra seguir Não me deixes fraquejar Ajuda-me Senhor Ajuda-me Senhor Ajuda-me Senhor Dá-me forças pra seguir Pois no céu quero chegar Pois no céu quero chegar Com um passarinho Ajuda-me Senhor Me põe a cantar Eu canto alegre Já não vivo a chorar Toda esta alegria Foi Jesus que me deu É por esta razão É por esta razão Que eu louvo meu Deus Me põe a cantar Me põe a cantar Me põe a cantar Me põe a cantar Louvando a Jesus O dia inteiro Me põe a cantar 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 Louvando a Jesus O dia inteiro Me põe a cantar Jesus alegrou-me, com paz divina Todo mundo livrou-me, salvou-me do mal Já não sei o que é pranto, vivo sempre a louvar Este Deus tão fiel, este Deus tão fiel De amor singular Me ponho a cantar, me ponho a cantar Me ponho a cantar, me ponho a cantar Louvando a Jesus, o dia inteiro me ponho a cantar Me ponho a cantar, me ponho a cantar Louvando a Jesus, o dia inteiro me ponho a cantar Me ponho a cantar, me ponho a cantar Louvando a Jesus Me ponho a cantar, me ponho a cantar